Eu convido você a abrir a sua Bíblia, caso você possa, em Gálatas capítulo 2, para juntos continuarmos o nosso estudo a respeito dessa, que é uma das mais fantásticas cartas do Novo Testamento. Nós estamos dando continuidade a uma série introdutória a respeito da Carta aos Gálatas, e nesse momento desta série nós estamos analisando capítulo por capítulo na busca de identificar os personagens, os locais, os temas e algumas questões introdutórias de uma forma geral, com o intuito de a gente se familiarizar com os temas, os personagens, os locais, o texto da Carta aos Gálatas, para, em momentos posteriores da nossa série, a gente poder discutir de uma forma um pouco mais atenta e um pouco mais detida as questões de exegese, de interpretação da Carta. Beleza? Então, nesse momento, eu vou ler para vocês do verso 1 até o verso 21, e aqueles que não quiserem ouvir a leitura, ou não puderem acompanhar a leitura junto, lendo nas suas próprias Bíblias, e quiserem adiantar um pouco o conteúdo, podem adiantar um pouquinho aí, e aí já chegar na parte das minhas considerações. Seja como for, eu sempre recomendo que leiam o texto junto comigo, caso possam, na sua própria Bíblia, ou prestem atenção na leitura, porque é mais importante entender o que o texto, de fato, está dizendo, do que as considerações posteriores. Beleza? Então, vamos lá, Gálatas, capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor. Catorze anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido ou outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A segunda parte da Carta aos Gálatas, o segundo capítulo, é um capítulo onde o tom da treta já se torna mais evidente. No primeiro capítulo, a gente já vê que existem tensões e problemas, um possível anjo do céu pregando um falso evangelho, que não deve ser aceito, e Paulo não está buscando o favor dos homens, mas o favor de Deus, e se buscasse o favor dos homens, não seria servo de Cristo. E a coisa coloca-se num tom já de uma certa tensão. Inclusive ele se admira que os gálatas estão passando depressa daquele que chamou o evangelho na graça de Cristo para um outro evangelho. Então já existem tensões significativas. No capítulo 2, entretanto, essas tensões e essas tretas, vamos chamá-las assim, elas se aprofundam grandemente. Então lá no capítulo 1, Paulo fala dos seus companheiros, com os quais ele está escrevendo as igrejas da Galáxia. Aqui no capítulo 2, esses companheiros agora ganham forma e identidade. Então lá no capítulo 2, verso 1, se fala de Paulo, Barnabé e Tito. Adiante se diz que Tito é grego, tá bom? Então esses são personagens importantes da carta, especialmente Barnabé e Tito, que ainda não haviam aparecido pelo nome no capítulo 1. Então a gente está identificando os personagens, quem são essas pessoas. Depois Paulo fala que ele subiu para Jerusalém, em obediência a uma revelação, e ele expôs lá o evangelho que ele pregava, especialmente aqueles que dentro da igreja pareciam ter a maior influência, para que ele não viesse a correr em vão. Imagine que as pessoas mais influentes dentro da igreja não compreendessem o que Paulo estava fazendo ou pregando, isso poderia rachar a igreja, e o trabalho de Paulo poderia ficar grandemente prejudicado, ou mesmo se tornar vão. Então ele se esforçou para, num primeiro momento, apresentar o evangelho para esses que dentro da igreja pareciam ter maior influência. Esses também são personagens que não são descritos especificamente, quem são essas pessoas, adiante vai se falar de Pedro, Tiago e João, como colunas da igreja. Não me parece que esses sejam os irmãos que pareciam ter a maior influência. Talvez pudessem estar entre eles, mas o grupo poderia ser maior. Mesmo de judeus, de uma forma geral, crentes em Jerusalém. Então esses são personagens importantes da carta também. Depois, inclusive, Paulo vai até meio que se envergonhar da própria postura dele. Ah, mas depois eu fui vendo que essas pessoas que eu achava que tinham maior influência acabaram que não me acrescentaram coisa nenhuma. E quando eles perceberam que o Tiago, o Pedro e o João estenderam a comunhão a mim e a Barnabé, tipo assim, ficou tudo bem, entendeu? Mas eles mesmos, tipo assim, pouco importavam, né? Até porque depois Paulo diz que Deus, que também é um personagem aqui do capítulo 2, não está nem aí qual é a aparência do homem. O que importa para Deus é a verdade. E não simplesmente a aparência das coisas. Então, bastante interessante. Aqui existem como personagens também os gregos, dos quais Tito faz parte, mas claro, de uma forma mais secundária. Beleza. Depois lá no capítulo 2, verso 12, quando eles já estavam em Antioquia, vem alguns da parte de Tiago. Também não se descreve quem são essas pessoas. Não se lhes dá a eles nomes, mas são os da circuncisão. E os demais judeus que estavam ali na igreja em Antioquia e que agora, com a chegada desse pessoal lá de Jerusalém, da parte de Tiago, se apartam do comer com os gentios, se envergonham, dissimulam. E aí acontecem todas as polêmicas aqui do incidente de Antioquia, que é um incidente que demonstra um pouco algumas tensões dentro da igreja, entre a liderança, entre Pedro e Paulo. Inclusive eu me lembro de uma charge no jornal Folha de São Paulo, se eu não me engano, há muitos anos atrás, que São Paulo estava alagada por causa das chuvas, e aí a charge era São Pedro mandando chuva de cima, e São Paulo alagado, e aí a charge dizia, a velha briguinha entre Pedro e Paulo. O chargista lá, ele de alguma forma identificou um pouco da tensão bíblica entre os dois personagens aqui, e reportou isso ao imaginário popular de que Pedro é que está sentado lá no céu com a chave do céu, abrindo o céu para chover ou para não chover, e jogando chuva e alagando São Paulo. Interessante. Então esses são os personagens aqui de Gálatas capítulo 2. É legal você fazer sempre essa leitura, tranquila, calma, identificando cada pessoa ou cada grupo, aqueles que estão especificamente demonstrados, aqueles que não, beleza. Depois, a gente viu que existe uma dinâmica geográfica acontecendo. Primeiro, se fala de Jerusalém, que Paulo sobe para Jerusalém junto com Barnabé e Tito, no capítulo 2, verso 1. No capítulo 2, verso 3, se fala da Grécia, que é a nacionalidade do Tito, que também estava com eles lá. E depois, no capítulo 2, verso 11, se fala de Antioquia. Então é importante você entender que metade do capítulo 2 acontece em Jerusalém, metade do capítulo 2 acontece em Antioquia, tá bom? E Paulo está escrevendo para os Gálatas fazendo referência à sua viagem até Jerusalém e depois ao incidente em Antioquia, beleza? Ok. Então, basicamente, essa é a dinâmica geográfica aqui. E agora, a gente vai tratar um pouco dos temas e das questões introdutórias em relação à teologia. Existe muita coisa legal, interessante, extremamente profunda já no capítulo 2 de Gálatas. Então, primeiro de tudo, que Paulo sobe a Jerusalém em obediência a uma revelação particular que ele recebeu. Vocês sabem que existe muita treta sobre esse tipo de questão na igreja contemporânea em função da ideia dos dons espirituais. Por exemplo, muitos cristãos dizem que essa coisa de acreditar em revelação pessoal é heresia pentecostal ou coisa de mórmon, etc. que fica nessa paranoia de que Deus falou comigo e agora eu vou obedecer essa visão, essa mensagem de Deus para comigo. E aí surgem aquelas meio que profetadas, olha, isso que vos digo, varão, que é assim, que é assado, e que Deus vai abençoar ou não vai abençoar, enfim, milhões de questões. Seja como for, Paulo aqui obedece a uma revelação particular que ele teve de subir para Jerusalém expor o evangelho que ele pregava entre os gentios. Geralmente, os cessacionistas, eles dizem que essas experiências no Novo Testamento eram todas legítimas e as experiências atuais não são legítimas, então por isso é cessacionismo. Esses dons cessaram com a finalização do cânon do Novo Testamento e da escrita do Novo Testamento e a partir de então tendo a palavra de Deus não é mais necessário a gente fazer recurso a revelações particulares. Então cria-se na verdade um certo duplo padrão, tipo o padrão do que era nos tempos bíblicos e o padrão do que é depois. Mas tudo bem, são inúmeras discussões, mas Paulo aqui está subindo a Jerusalém em obediência a uma revelação particular. E ele vai lá então pregar o evangelho que ele expunha aos gentios. O que no contexto do capítulo 2 cria um certo problema e uma situação muito interessante. Existe no capítulo 2 de Gálatas o evangelho da circuncisão e o evangelho para os gentios. E aí a gente começa a questionar, então existem dois evangelhos. Existe um evangelho mais correto do que o outro. O evangelho para a circuncisão, para os judeus, de fato difere de conteúdo do evangelho para os gentios e não circuncisos? E se de fato existirem dois evangelhos, como que a gente identifica de fato sabe qual é o por exemplo o falso evangelho? Então tem dois evangelhos verdadeiros, o evangelho verdadeiro da circuncisão, o evangelho verdadeiro da incircuncisão ou dos gentios. E como que fica o evangelho falso no meio disso tudo? Se você pregar o evangelho da circuncisão para os gentios, isso é um falso evangelho? Se você pregar o evangelho para os gentios, para os judeus, isso é um falso evangelho? Existem zilhões de implicações muito complicadas a partir deste tipo de identificação em Gálatas capítulo 2 e geralmente as pessoas não param muito para pensar nas implicações complexas desse tipo de imagem em Gálatas, tá bom? E a gente precisa identificar que existem problemas em potencial acontecendo aqui nesse tipo de forma de lidar com as questões, tá bom? Seja como for, inclusive Paulo vai dizer que ele não se submeteu aos falsos irmãos que queriam impor a escravidão da circuncisão para que a verdade do evangelho permanecesse entre os Gálatas, né? Então, aparentemente aqui, se você tentar colocar o evangelho da circuncisão para os circuncisos, você tá pregando um falso evangelho e reduzindo as pessoas a uma escravidão. Mas por que que isso não é verdade em relação aos judeus? Opa! Zilhões de questões a serem pensadas aqui, porque o evangelho da circuncisão também é evangelho, também é verdade, também não é a verdade do evangelho? Então, essa divisão entre judeus e gentios, ela é uma divisão que tá na base das maiores polêmicas da relação entre Antigo e Novo Testamento e é importante identificar tudo isso. O meu propósito nesse momento ainda não é elucidar ou interpretar tais questões, mas sim identificá-las para que posteriormente a gente possa entender como que elas carregam as implicações de, então, na história do pensamento cristão, fazer com que uns pensem de uma forma e outros pensem de outra, uns apliquem a carta aos gálatas de uma forma, outros aplicam de outra, e é bom a gente entender quais são as questões que estão na base dessas polêmicas futuras em relação às escolas ou às tradições religiosas de interpretação da carta aos gálatas. E aí existem milhões de temas teológicos, a verdade do evangelho, a circuncisão, os falsos irmãos que espreitam ali, que se intrometem para espreitar a liberdade que os gentios têm em Cristo, a própria circuncisão, qual é a sua posição em relação ao evangelho da circuncisão ou o evangelho para os gentios. E aí existe um tema assim bem pesado, que é a ideia de que Paulo acusa Pedro de ser um judeu que não está vivendo como judeu, mas como gentil, porque está sendo dissimulado, falso, hipócrita, e supostamente os judeus teriam que ter uma ética superior à ética dos gentios. Então, no incidente ali deles estarem comendo com os gentios e chegarem os da circuncisão e eles começarem a se dissimular de forma hipócrita, Paulo confronta Pedro na sua face dizendo que ele é um judeu que não está vivendo como judeu, mas vivendo como gentio e ainda está querendo impor agora aos gentios viver entre aspas como judeu que nem ele mesmo não está vivendo. Essa é uma das cenas mais tensas entre a liderança da igreja cristã no Novo Testamento. E aí existem duas coisas importantes. Existem as polêmicas sobre circuncisão, que é tipo assim parte da revelação da lei de Deus, e as polêmicas em relação a judeu comendo com o gentio, que aí já é uma coisa um pouco mais secundária, não é algo tão explícito presente na revelação, mas é tipo uma dedução da revelação de que os judeus são especiais em relação aos gentios, então não pode ter comunhão, não pode comer junto. Não existe no contexto aqui nenhuma implicação de que a ideia do comer com os gentios pudesse ser errada porque os gentios pudessem estar comendo carnes imundas ou coisas desse tipo. Não é esse o problema, é simplesmente ser judeu e ser gentil, comer na mesma comida, vamos pensar assim, que seja lícita a comer, mas não pode comer porque um é puro povo de Deus, o outro é impuro e não é povo de Deus. Isso já não é algo tão claro na palavra de Deus, mas depois inclusive Jesus tem um monte de treta em relação a isso, quando ele come com os pecadores e tudo mais. Depois inclusive se fala disso, os judeus por natureza e os não pecadores entre os gentios. É importante entender que essa expressão não pecadores entre os gentios não quer dizer que eles não eram pecadores, é simplesmente a ideia do grupo da sociologia mesmo. Os pecadores eram aqueles que eram os pagãos que não criam em Deus, que não tinham nada a ver com Deus, que estavam perdidos. Porque quando o gentil era um prosélito, ele era um gentil não pecador, vamos pensar assim. Um gentil da parte do povo de Israel, aceito lá na aliança desde que cumprisse lá todos os requisitos para você ser um prosélito. E os gentios que não cumprissem tais condições eram os pecadores. Mas isso como grupo ou característica sociológica e não que eles não pecavam. É importante entender esse tipo de questão. E aí existe no finalzinho da carta, no capítulo 2, um monte de temas fantásticos. O morrer para a lei mediante a própria lei. Inclusive ele fala que Cristo não é o ministro do pecado justamente porque se alguém torna a edificar o que a pessoa destruiu, ela é uma transgressora maluca na cabeça. Então, o que Jesus fez através da sua morte na cruz? Ele destruiu o pecado. E agora ele se torna o ministro do pecado? Porque em nome do que ele fez você pode pecar? Paulo acha absurda essa implicação ou essa forma de encarar a obra de Cristo. Ele diz não. se Cristo assim fizesse ele seria um ministro do pecado, ele seria um transgressor, ele estaria edificando aquilo que ele morreu para destruir. E aí ele fala eu, Paulo, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. a ideia do morrer para a lei mediante a lei a fim de viver para Deus é uma ideia de implicações teológicas absurdamente profundas e a gente vai precisar gastar um tempo com isso no futuro. Aí ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o que é explicado em termos de que Paulo agora vive pela fé no Filho de Deus que lhe amou e a si mesmo se entregou por ele. Então o reconhecimento desta obra, deste amor, desta entrega, da cruz e tudo mais, quando ela é respondida com fé, faz com que Cristo viva na pessoa que assim crê nele. E Paulo diz que ele não vai anular a graça de Deus porque se a justiça fosse mediante a lei iria se seguir que Cristo teria morrido em vão. Então já que Cristo não morreu em vão, segue-se que a justiça não vem pela lei, por isso a justiça é da fé, é pela graça e tudo mais. Beleza? Então esses são temas teológicos extremamente profundos que é muito importante a gente já identificar de antemão porque eles estão na base das maiores e mais interessantes polêmicas da Carta aos Gálatas e das suas implicações para a Igreja Cristã e a Igreja Cristã contemporânea no século XXI. Beleza? Então por enquanto é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.